Olá, eu sou Thaís e Tutã e eu vou apresentar para vocês o trabalho cujo título é Alfa na Meditação Raja Yoga. Este trabalho foi desenvolvido por mim e pelos professores José Garcia, o Rafael Rosário, o Cardial Mendes e o Eduardo Pondé. Ele foi fruto de uma disciplina que nós tivemos no programa de pós-graduação em processos interativos dos órgãos e sistemas. Bem, a meditação, ela difere cognitivamente do relaxamento porque ela exige foco. E foi observado na literatura que durante a meditação existem algumas frequências cerebrais que são características. Uma delas é Alfa, que quando a gente compara com relaxamento, a gente percebe que existe um aumento dessa frequência no córtex cerebral na meditação. E este aumento de Alfa indica que existe uma diminuição dos processos cognitivos. Bem, a frequência Alfa, ela foi descrita primeiramente por Hans Berger. E ele observou, né, nos pacientes que ele fazia coleta da atividade cerebral com eletrocefalograma, que quando os indivíduos fechavam os olhos, aparecia uma frequência com uma ciclagem diferente na região occipital. E ele nomeou essa frequência de Alfa. E essa frequência Alfa, ela cicla, né, por segundo de 8 a 13 vezes. O objetivo desse estudo foi comparar essa distribuição da frequência Alfa, né, nos estados de meditação e relaxamento em três regiões cerebrais, que é a região frontal, central e occipital. E participaram desse estudo os meditadores experientes, né, que praticam a meditação Raja Yoga da casa Brahma Kumaris, daqui de Salvador. E a Brahma Kumaris, ela é uma organização que foi fundada lá na Índia pelo Brahma Baba. E ela traz uma característica bem interessante, que é trabalhar, né, pra que haja uma transformação pessoal com meditação e tenha uma abordagem espiritual. Se vocês quiserem mais informações sobre a Brahma Kumaris, você pode entrar no site da Brahma Kumaris.org. Bem, esse estudo, ele teve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do ICS, da UFBA, e participaram 14 meditadores experientes com no mínimo de seis anos de meditação. Então, o máximo que nós tivemos de experiência, né, na meditação, de tempo, foram 30 anos. E fizemos a coleta da atividade cerebral desses voluntários com 22 eletrodos, né, com eletrocefalograma. E aqui tem um protocolo, né, que nós utilizamos pra coleta, que primeiramente nós fizemos a coleta dessa atividade cerebral por seis minutos. Em seguida, houve uma pausa, onde não foi feita a coleta da atividade cerebral. E logo indicamos para os meditadores realizarem a meditação de costume. E foi feita essa coleta de 12 minutos. A partir daí, nós extraímos esses dados, né, da atividade cerebral. Utilizamos o programa MATLAB pra fazer o tratamento desses dados e retirar tudo que não fosse atividade cerebral. Calculamos a média pra essas três regiões, né, como aqui nessa imagem frontal, central, cipital, tanto pra meditação quanto pro relaxamento. A média dessa potência de alfa. E aí eu distribuí aqui nessa tabela, né, a média, tanto pras regiões quanto pros estados, né, de meditação e relaxamento. Também aqui nós vemos o desvio padrão e o coeficiente de variação. E pra visualizar melhor esses resultados, eu fiz essa tabela aqui, onde a gente percebe. Aqui, esses dois são a média da frequência alfa na região frontal, no relaxamento e na meditação. Aqui é a média da região central, no relaxamento e aqui na meditação. E aqui é a média da região cipital, tanto no relaxamento quanto na meditação. A gente consegue perceber que as médias nos dois estados, elas estão muito próximas entre si. Porém, aqui a gente observa também que a frequência alfa na região cipital é maior quando a gente compara com as outras regiões. E, assim, exatamente pra avaliar o tamanho desse efeito da frequência alfa, tanto nas regiões quanto nos estados de meditação e relaxamento, nós calculamos o tamanho do efeito com o dedicoin pareado. E aqui tá a tabela, né, fazendo essas comparações entre as regiões e entre os estágios. E nós observamos que a magnitude do efeito só foi grande para a comparação dessa média da frequência alfa na região frontal com a região cipital e a região central com a região cipital. E a gente encontrou aqui esse tamanho de efeito grande, né? Mas quando a gente comparou entre a meditação e o relaxamento, nós não encontramos diferença. E aí, né, a gente acredita que essa diferença não foi vista nesse estudo exatamente porque os meditadores são experientes. E essa longa prática da experiência meditativa faz com que a atividade cerebral, por exemplo, da frequência alfa, que nesse caso aqui foi estudada, ela se torne muito similar entre a meditação e o relaxamento entre os estágios, né? Entre esses dois estágios. E assim, apesar de não ter encontrado essa diferença, nós observamos também que a densidade da potencial fela foi maior na região cipital. Bem, esse estudo, ele gerou um artigo, né, que foi publicado na Revista de Ciências Médicas e Biológicas. Se vocês tiverem mais interesse em conhecer melhor, mais detalhes desse estudo, vocês podem dar uma olhadinha nesse artigo. Aqui foram as referências utilizadas para essa apresentação e se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu vou ficar feliz em poder responder. Aqui está o meu e-mail. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Obrigada.